Opa, meus queridões, eu sei que você quer jogar Squad Busters, por isso mesmo eu fiz um vídeo hoje cedo ensinando a baixar, então vai lá, acessa esse vídeo, ele vai estar aí na descrição, no chat fixado. Finalmente, cara, nossa, vamos jogar Squad Busters, ai cara, tô muito ansioso. Nossa, primeira vez jogando, vamos lá, então vamos começar a mover aqui o Bárbaro, olha só que bonitinho, ok, tem um esqueletinho, a gente tem que parar pra atacar ele, ok, eles não tiraram isso ainda, mas é uma coisa que eu gostei do jogo, né gente, é um diferencial que tem dos outros jogos. Eu vou de El Primo, pra dar uma diferenciada aqui, né, ok, a gente tem um El Primo e um Bárbaro agora, e aqui tem mais três esqueletinhos, vamos parar pra atacar, ok, a gente tem, olha a arqueira ali, que bonita, vamos de Greg, o Greg, ele pega árvores, né, então a gente pode parar aqui pra ele pegar as árvores, isso a gente já viu no primeiro beta, né, que é o tutorial. Vamos caçar gema, mano, é o pique gema aqui do jogo, apertar e clicar, ok, vamos derrotar alguns monstros aqui, eu vou pegar as gemas, óbvio, eu só queria saber se a gente vai continuar com o nosso progresso, né, nessa beta aqui, se o que a gente fizer nessa beta, quando o jogo for lançado, a gente vai continuar com esse progresso, queria saber isso, ou se vai ser deletado, tá ligado, resetado. Olha só, matei ele no squad, vamos esperar o Greg pegar, por que o Greg não tá pegando a, aí, chegou, eu tô em segundo, não! 5, 4, 3, 2, 1, eu tô em primeiro, mas o outro squad ali também tava com 13 gemas, mesmo assim eu consegui ficar em primeiro. Ah lá, empatou, mas... Ah, os dois ficaram em primeiro, que da hora! Tem como... Boa, já vou guardar meu nome. E bora lá. Tá pedindo pra gente jogar de novo. Vamos, vamos jogar. Eu tenho 10 mil? 10 mil moedas. Vamos, vamos com esses aí, mesmo que eu uso muito que eu tenho. Eu acho que a gente já vai estar jogando com um jogador real, hein. Eu vou de bárbaro. Bárbaro como primeiro. Mato esqueletinho. Essa caixa aí. O que que tem dentro dela? Ó, o bárbaro foca em inimigo. Tá, ele virou um bárbaro de elite. Ah, eu peguei mais uma botinha. Posso derrotar ele? Posso. Vamos. Sai, ok. Pegamos já uma gema. Eu quero abrir esse baú aqui. E eu vou escolher mais um bárbaro. Temos um bárbaro de elite, um bárbaro normal. Eu vou pegar mais um baú. Posso? Vou pegar mais um bárbaro. Aí vai virar um bárbaro só. Isso. Igual eu tava não mostrando. Isso já é uma novidade dessa beta. Eu vou pegar mais um bárbaro. Vamos encher de bárbaro. Ok. Ó, aqui tem um golem. Meu Deus. Feitiço. Feitiço é coisa nova, não é? Nossa, quantas gemas ele deu. Eu tô com quantas gemas? 14. Ó uns médicos aqui. Pegar mais bárbaro. Ah, podia ter pegado o El Primo, né? Nossa, o cara pegou o que eu queria, cara. Pô, o cara tá com um squad de médico, mano. Tipo, tem uns goblins. Tinha um goblins lá, né, no meio. Eu quero eliminar esse squad. Aí, eliminei um squad. Posso pegar aqui um de graça. Pegar bárbaro. Vamos encher de bárbaro aqui. Nossa, eu tô com dois bárbaros mega... Enorme aqui. Vamos aqui matar esse... Esse goblins. Aqui no meio ainda não tá spawnando gema. O que é isso? Eu quero mais um. Vamos pegar o El Primo. Dessa vez. Nossa, esses coitadinhos aqui. Hum, eu taquei o feitiço errado. Olha o cara. Tem umas gemas aqui. Ai, podia ter pego, né? Hogwater. Hogrider. Ai, meu Deus do céu. Não sei se eu tô morrendo. Tô. Aí, peguei aqui algumas coisas. Vou matar esse El Primo logo. Ok, o El Primo foi de base. Tamo com 30 gemas, hein? Tem um squad aqui. Eu vou tentar eliminar ele. Meu Deus. Abriu tudo aqui os gemas. Meu Deus, eu tô com tudo aqui. Pegar o El Primo. Eu tô com 48 gemas, cara. Não mais. Eu tô com 54. Tem mais um baú aqui. Vamos de El Primo. Agora a gente vai ter um El Primo gigante. Isso. Vamos pegar mais um Bárbaro. Vamos pegar mais um El Primo. Cara, que jogo divertido. É muito bom. Tem muita coisa no mapa. Pegar mais gemas aqui, cara. Pegar um Greg, né? Vamos diferenciar. Cara, eu tô com 84 gemas. Isso é possível? É possível. Pra finalizar aqui, ó. Vamos com 96. Que da hora, cara. Nossa, primeira partida. Muito legal. Obrigado, você ganhou. Nossa. 500 gemas. Vamos lá. Tá pedindo pra gente apertar em quest. Vamos ver o que que é. Abra três baús. Ok. A gente já completou isso. O PAMOS aqui. Vamos ver. Nice. Ganhei cinco orbs. Pra que servem essas orbs? Vamos ver. Squad. Eu não vi nada. Ah, pra desbloquear os... Mais Busters, né? Olha só o cultzinho aí. Bonitinho, bonitinho. Parece que tá diferente. Sei lá. Olha os personagens. Cadê os novos? Ai, que da hora. O rei. Nossa, o rei, cara. Cadê o trocador? Ai, que legal. Muito legal. Olha, skin. Ele já tem skin. Deixa eu ver os skins do rei. Que da hora. Não dá pra... Não dá pra... Olha. Mortes branco. Mortes vintage. Que da hora, cara. Vocês tão vendo ali no canto? Olha. Spirit Buster. Nossa. Amazes. Cara, que lindo. E aqui tá o nosso lobby, né? Que agora é customizável, né? Você consegue comprar umas coisinhas pra cá. Que da hora. Muito legal. Vamos pra mais uma segunda partida? Bora. Por que não, né? Olha, vai ter... Vai ter modificador. Twisting Trails com Angry Vines. Eu não sei o que isso vai fazer. Nossa. O tanto que eu vou jogar. Angry Vines. Vines are growing... Ah, tá. Ok. As vinhas vão crescer mais agressivamente. As vinhas que é tipo o gás do Brawl Stars. Elas que fecham o mapa, entendeu? Nossa, Colt. Calma, Colt. Nossa, vai com calma. Colt, dá uma rajada aqui, olha. Homem de Bárbaro. Pegar essa caixinha aqui. Ó, ó, ó. Já tem vinha aqui, tá vendo? Vou pegar esse cretiço aqui. Eu preciso de um Greg, cara. Pra quebrar... As árvores. Pegar mais um Colt. Colt é bom, hein? Sai daqui, meu querido. Vamos atacar esses dois aqui de uma vez? Eu acho que não é uma boa ideia, né? É. Com certeza não é. Vamos atacar esses aqui primeiro, né? Antes. Eu tô com medo, cara. Mais um Colt. A gente vai pegar um Coltão? Coltão, cara. Olha o Coltão. Olha o tamanho desse Colt. Vamos. Vamos rebentar ele aqui, ó. Toma. Toma. Ai, meu Deus. Tá vindo um Squad, louco. Derrota logo. Derrota ele aqui. Aê. Pega a vida, corre. Corre que tá vindo um Bárbaro de Elite loucão aqui pra cima de mim. Ah, você quer então um Bárbaro de Elite? Você vai tomar, Bárbaro. Você vai tomar. Pegar mais um primo. Pegar mais uma caixinha. Esse Bárbaro de Elite tá chatão, hein? Ah, ele saiu correndo de medo. Ah, um bebê dragão. Bonitinho. Tô arrebentando ele na porrada aqui, ó. Já era. Cara, é interessante o sistema de ficar parado e atacar. Falar pra vocês é interessante, hein? Ó, ataquei uma bola de espinho dos caras e eu fui eliminado. Bom. Muito bom o jogo. Eu vou dar uma jogadinha em off. E quando eu desbloquear novos Busters, eu volto com mais um vídeo pra vocês, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo, tá, gente? Se inscreve no canal pra você não perder nada. Olha quem é essa pessoa aqui. Olha, tem um personagem novo ali, hein? Da hora. Bom, é isso então. Deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito. Fique bem. Tchau. Até a próxima. Tchau.